Os Lidia Sleifens eram o sede em concurso de bandas de garagem de Setúbal, uma iniciativa integrada no mês da juventude. A banda setubalense ganhou o prémio de 1000 euros mais um prémio de 500 por ter sido a melhor banda do Conselho. Os setubalenses vão ainda atuar na Feira de Santiago como prémio de vitória. A Capricho setubalense recebeu com casa cheia a final do concurso, que contou com a participação de mais 4 bandas, os Bolota de Guimarães ficaram em 2º lugar e os Martes, também de Setúbal, foram os 3º. O lote de 5 bandas ficou completo com os Jack & Dunt, de Sintra, e os Urban Vibes, do Barreiro. O público escolheu com a melhor banda os Red Lizard, de Almada, que este ano não atingiram a final. O l alerts é o mestre. O else é? O distincto verdadeiro de Comadão, que esse é o semo! O Ant sensationral, o Oãvalo de Guimarães ficaram em 2º. O que este ano não atingiu, Obrigado.